Olá, olá, todos voltamos com o Power Ranking antes do final dessa temporada de vez Esse é o último Power Ranking, obviamente, da temporada Talvez depois da temporada eu faça mais um para elencar todos os times depois do Super Bowl Obviamente com o campeão sendo o primeiro colocado, não faz sentido Mas vamos elencar os 14 times dos playoffs Lembrando sempre a vocês, a gente tem mais conteúdo para quem é membro Like Plus Para tanto, basta assinar e essa é uma boa oportunidade Porque a assinatura dura 30 dias, tem renovação automática, mas dura 30 dias E aí você pega todo o conteúdo até o Super Bowl, mais ou menos até o Super Bowl Se você assinar agora, faça o teste, esse é o melhor momento possível para você fazer esse teste Os 5 piores times da NFL depois da semana 18, antes dos playoffs Tem um vídeo a parte, inclusive para os membros, fica a dica aí A gente vai de 14 a 1 Portanto, não vai ter Cincinnati, não vai ter Jacksonville, não vai ter nenhum desses times Que foram eliminados no final da temporada Eu só estou considerando os 14 times da pós-temporada, certo? Vamos lá, vamos começar com o 14, a gente começa na ordem de 14 a 1 E não de 1 a 14, não faz sentido Vamos começar com o Pittsburgh Steelers E aí é muito importante a gente frisar que é momento E também é muito importante a gente frisar que o TJ Watt está fora do jogo de domingo Não estou considerando contra quem o Pittsburgh joga E não é um prognóstico de quem vai vencer Embora o meu palpite de Super Bowl seja Baltimore e San Francisco Mas não é esse o prognóstico O prognóstico aqui é da força do time entrando na pós-temporada E entrando na pós-temporada o Pittsburgh Steelers não vai ter o TJ Watt Se os Steelers sofreram contra vários reservas de Baltimore Jogando fora de casa contra o Buffalo Bills A força desse time é menor E não é o prognóstico do jogo Isso eu vou fazer depois, num outro vídeo de prévia De palpites O que eu falo é, a gente tem o Mason Rudolph que não necessariamente virou abóbora Porque teve uma boa conexão com o Deltia Johnson Mas ele não fez o melhor jogo de todos Se você considerar apenas os outros passes e não somar aquele do Deltia Johnson Ele tem menos de 100 jardas nessa partida O Mason Rudolph tem limitações O ataque terrestre de Pittsburgh, ele renasceu desde aquele jogo contra os Packers Na reta final da temporada, na segunda metade da temporada Mas contra essa defesa de Buffalo, eu não sei se é o suficiente para eliminar o Buffalo Bills E pensando nisso, pensando na força dos Steelers Para mim, 14º sem o TJ Watt ser o melhor defensor do time E ser um dos melhores defensores da NFL Está de bom tamanho aqui 13º é o Tampa Bay Buccaneers Porque a defesa de Tampa é uma boa unidade Isso é pouco falado E o Baker Mayfield mostrou um serviço até que razoável nessa temporada Eu não vou pegar isolado o jogo contra os Packers Que ele teve o rating perfeito Talvez tenha sido o melhor jogo dele no ano Mas no todo da temporada Eu sei que fica um gosto amargo, isso tem que ser considerado como contexto Das duas últimas partidas, de apenas 9 pontos contra o Green Bay Packers Mas Tampa foi o melhor time, de fato Eu acho que foi o melhor time da NFC Sul O time que oscilou menos também Então, depois daquele início ruim O time manteve uma caminhada consistente Arrancou vitórias importantes, como essa contra a equipe dos Packers E vence a divisão aí, para mim, o 13º Agora, meu 12º, e também é momento Não significa que não tem chance na pós-temporada É o Philadelphia Eagles Eu não me recordo de um derretimento De um contender Como eu vi do Philadelphia Eagles nessa temporada E aí eu sei que muitos de vocês vão falar Arizona, há um tempo E Pittsburgh também, no ano da pandemia Mas é diferente Porque Philadelphia entrou como um dos favoritos ao Super Bowl nessa temporada Philadelphia entrou como um dos favoritos No mínimo, a ganhar a divisão da maior parte das pessoas Era o favorito da maior parte das pessoas para vencer a NFC Leste E o Philadelphia Eagles foi o último time a cair de invencibilidade Assim como Arizona e Pittsburgh Mas era muito mais confiável que os Eagles, neste ano Recém-campeões da NFC E vice do Super Bowl Com um jogo excelente do Jalen Hurts Que esse time, depois de começar forte como começou Com duplo dígito de vitória Não fosse derreter como derreteu Nas últimas seis partidas, os Eagles estão tomando 30 pontos por jogo A secundária é uma calamidade E aí várias lesões importantes Jalen Hurts está com a mão machucada, com o dedo da mão machucada, dedo no meio O AJ Brown machucou o joelho O Devonta Smith não está 100% O Darius Slay está fora há algum tempo É o melhor jogador da secundária Então, em meio a isso E a uma linha ofensiva que não está jogando bem E o jogo terrestre que não está bom como início da temporada E o Matt Patricia chamando a defesa Fica difícil elencar a Philadelphia mais alto Infelizmente, para mim, são os décimos segundos Os décimos segundos Décimos segundos Enfim Green Bay é o meu décimo primeiro E talvez isso gere a fúria de vários torcedores dos Packers Mas eu explico A defesa do Joe Barry contra Carolina e contra Tampa Não pode ser esquecida Eu estou falando de um Carolina e de um Tampa Que marcaram nove pontos totais na semana 18 A defesa do Joe Barry é muito mal chamada Vide uma jogada em específico contra os Bears Que é o Quinn Walker marcando o DJ Moore Eu não confio nada no Joe Barry Não confio Se fosse só pelo Jordan Love Ou pelo desempenho do Aaron Jones recente Que está saudável Ou da evolução dos wide receivers Ou da linha ofensiva dos Packers Que tal o Zach Tom, right tackle Um dos melhores right tackles dessa temporada Se fosse só por isso Eu estaria colocando o Green Bay mais no alto Mas a defesa dos Packers me dá aquela friuz Eu acho que é uma defesa que sim Teve seu valor Teve seu bom trabalho contra os Bears Também foi ajudada pela incompetência E pela seguração de bola, vamos dizer assim Do Justin Fields Mas décimo primeiro colocado Para um time que não teve nem 10 vitórias na temporada Eu acho que está de bom tamanho O Green Bay tem chance contra Dallas? Tem Mas eu acho que o matchup pende para os Cowboys Nosso décimo colocado é o Houston Texans E eu queria colocar mais alto os Texans Eu não coloco mais alto os Texans Por conta das lesões O corpo dos recebedores não está inteiro Como no início da temporada E o Will Anderson não está saudável também E eu acho que se o Will Anderson estivesse saudável Poderia ser uma força maior para essa defesa Mas é um time que talvez passe um pouco abaixo do radar Houston venceu a divisão com mérito Até porque venceu a primeira partida contra a Jackson Viu lá atrás E isso acabou sendo o fiel da balança No final da temporada E o CJ Stroud é merecidamente para mim O calor ofensivo do ano E tem no seu quarterback Um bom quarterback O CJ Stroud teve uma temporada excelente Passou das 4 mil jardas Mesmo perdendo jogos Agora no todo parece Houston me dá a impressão De Seattle em 2012 Com o Russell Wilson Seattle chegou na pós-temporada Mas faltava um pouco de casca Para ir mais longe Agora Na próxima temporada Mesmo sem ter escolha de primeira rodada Que é de Arizona Por conta da troca do último ano Do último draft Houston Tem chance de fazer mais barulho na UFC Neste ano eu acho que ainda não Nosso nono colocado Miami Dolphins E aí assim como o caso de Philadelphia Mas assim como o caso um pouquinho de Houston As lesões pesam aqui Para não colocar os Dolphins mais alto E também o quarterback dos Dolphins O Tua Tango Vailô A gente está falando de um time Que não terminou muito bem o ano A derrota para a TNC em casa Foi bizarra Aquele final Aquela entregada de paçoca Aquela paçocada Que os Dolphins fizeram Farofada Foi assim Muito Muito feio E eu não estou menosprezando a TNC Só que a TNC é um time muito melhor em casa Do que fora de casa Se esse jogo tivesse sido em Nashville Aí o peso seria diferente Mas em Miami No horário nobre Enfim Aí depois venceu o Dallas Muito porque a defesa Pressionou o Dak Prescott E conseguiu finalizar a campanha E depois perdeu para a Baltimore Num jogo de múltiplas interceptações Do Tua E aí veio esse jogo Derradeiro Que eu acho que a maior parte das pessoas Acreditava que Buffalo ia vencer Eu falei sobre isso na prévia Meu palpite era Buffalo Acho que menos 3 De favoritismo Era até pouco Pelo que eu esperava Especialmente Da questão das lesões Dos Dolphins Os Dolphins estão muito machucados O Tarek Hill não está 100% O Jalen Waddle Se jogar vai ser um sacrifício A defesa perdeu Os dois principais aprestadores de passe O Phillips Quando ele jogou contra os Jets Na Black Friday E o Bradley Chubb Duas semanas Num ato de Negligência E assim Imprudência sobretudo Do nosso querido Nerdola De não tirar o Bradley Chubb Num jogo já decidido O Stephen Howard Não está 100% Então Tem muito problema Esse time dos Dolphins O Raheem Oster Também não está 100% Eu tinha ainda um bom running back Running back encaixa no sistema Mas Enfim Não consigo confiar em Miami Se tivesse um quarterback de elite Aí daria para colocar um pouquinho mais alto Mas nessa situação O nono está de bom tamanho O nosso oitavo colocado Se tivesse mais peças na defesa Aí eu estaria colocando Uma reputação um pouco melhor É o Los Angeles Rams Que tem duas das melhores surpresas Da temporada O Kyren Williams E o Pucaracu Que merece uma menção mais do que honrosa Para a calor ofensiva do ano 1400 jardas Nessa temporada Com o Matt Stafford Que reafirmou o seu valor E a gente vai ter um grande De férias com o ex Com o Matt Stafford Saindo da água E o Jared Goff Do outro lado Isso é fantástico Não é possível Que isso aconteceu Mas aconteceu A gente vai ter os Rams Em Detroit Esse time dos Rams Eu acho que Ele vai fazer barulho Demais na NFL Nas próximas temporadas Sobretudo com O Shane McVay Voltando O Matt Stafford Mas eu ainda vejo buracos Nessa equipe Eu vejo os Rams Quando pegam equipes Muito mais fortes E isso aconteceu Contra Dallas E contra São Francisco Nessa temporada Aí o buraco é mais embaixo Mas Sobretudo se o Samuel Laporta Não jogar Um desfoque relevante Os Rams Tem condições De vencer os Lions Neste domingo à noite Oitavos Aqui pra mim O Kansas City Tips É o sétimo Muito amparado Pela sua defesa Que pra mim É uma das três melhores Da liga E pelo talento Do Patrick Mahomes Mas o ataque como um todo É bastante preocupante Eu gosto do Azaia Pacheco Mas não é um running back De primeira prateleira De primeiro calibre E tem um histórico de lesão A linha ofensiva Sobretudo as pontas São problemáticas E o corpo de recebedores O corpo de recebedores É o pior Desses 14 aqui Tem algum corpo de recebedores Pior do que o Kansas City Tips Em nome Teoricamente Deveria ser dos Packers Os menos famosos Mas o corpo de recebedores Dos Packers Tá muito bem Nesse final de temporada É muito melhor Do que esse de Kansas City Que hoje Não tem a menor condição É um festival de drops Eu tenho certeza absoluta Que vai ter pelo menos Três drops Na partida contra a Miami Mas a defesa E o Mahomes Fazem com que o Kansas City Esteja aqui em sétimo Pra mim Em sexto O time que venceu o Kansas City Na semana 1 O Detroit Lions Por que os Lions Não estão mais altos? Por conta da dependência Do Jared Goff Dos arredores lindos Perfeitos e impecáveis E talvez até do play action E do Amon Hassan Brown Destruindo Uma linha ofensiva Que deu suas rateadas No final da temporada Não no final da temporada Mas na época do Thanksgiving Aqueles jogos contra os Bears Me pegaram um pouquinho Me deixaram um pouquinho preocupado E a defesa dos Lions Na segunda metade da temporada Ela também foi problemática Embora seja uma boa defesa Contra a corrida Acho que o Kyle Williams Não vai ter tanto espaço Assim nesse domingo Mas Detroit é um time bem treinado Um time bem arrumadinho Que tem o quarterback Bem arrumadinho também O nosso campo automático Eu acho que sexto lugar Tá de bom tamanho aqui Agora talvez polêmica Porque eu vou colocar O Cleveland Browns Em quinto lugar A defesa de Cleveland Especialmente jogando em casa E não deve jogar em casa aqui Mas a defesa de Cleveland Ela não deve nada A nenhuma outra defesa da NFL Eu prefiro a defesa dos Ravens? Sim, eu prefiro a defesa dos Ravens Mas a defesa de Cleveland Tem uma peça que a defesa dos Ravens Não tem Que é o Miles Garrett E o Miles Garrett tem talento E produção Pra acabar com uma partida De pós-temporada Num piscar de olhos Do outro lado A gente tem um jogo terrestre Muito sólido Um Amari Cooper Que renasceu com o Joe Flacco E um David Njoko Que em certa medida Também renasceu com o Joe Flacco Agora Até onde vai o combustível do Flacco? Isso é momento Esse power ranking é momento Eu apostaria mais em Cleveland Miami Ou Philadelphia Entre os wild cards Eu acho que em Philadelphia Talvez Não sei Porque Cleveland Me dá aquela sensação De Lean Sanity Vocês lembram O Lean Do New York Knicks? Que foi uma sequência Bizarra Parecia que o cara Ia ser MVP da NBA E aí de repente As coisas pararam de funcionar E a gente já viu isso Nos esportes algumas vezes Muitas vezes O Joe Flacco Teve um final de temporada Assim Sobrenatural Mas a produção Veio muito no play action E muito em cima De marcação individual E pouco foi falado Como o Joe Flacco Foi interceptado a rodo Eu tô torcendo Pra essa história dar certo Eu tô torcendo Eu tô torcendo pra nada Eu torço pro Chicago Bears E olhe lá Só como pessoa física Não como pessoa jurídica Mas assim Eu gosto dessas narrativas Eu tô torcendo pra dar certo Eu sempre o cacete Vir aqui e falar Pô Joe Flacco Comandando o time É um final de conferência Joe Flacco Eliminando os Ravens Torcedor dos Ravens Não vai ficar bravo comigo Mas a história é muito bonita Eu torço por histórias bonitas Até porque aí Fica mais fácil Escrever crônica depois Mas Aí eu não posso vir aqui E falar que eu acho Que Cleveland vai ganhar o Super Bowl Porque Eu vejo muito ruído Ainda E eu vejo muita interceptação Que tá sendo pouco falado Em relação ao Joe Flacco Não me entendo mal É só a minha opinião Em quarto lugar O Dallas Cowboys Que agora joga Pelo menos um jogo em casa Na pós-temporada Significa que Dallas Vai amassar os Packers Com certeza? Não Embora eu acho que Dallas Vai vencer pelo matchup Do CDLM Contra essa defesa do Joe Barry Agora Semifinal de conferência Contra os Eagles Em potencial Eu acho que vence Isso sim Philadelphia ganhar de tampa Vamos lá Lente da verdade Será que Philadelphia Vai ganhar de tampa? Eu não sei Porque o time do Philadelphia Eagles não tá fazendo Muito por onde Agora De qualquer forma O Dallas Cowboys Tem um ataque Que é Talvez Isolando só as partidas Em casa Os Cowboys Tem o melhor ataque da NFL Em casa Só em casa Tipo Desconsidera Fora de casa Só em casa Em pontos É um absurdo A produção é ótima O jogo terrestre poderia ser Um pouquinho melhor Com o Tony Pollard Pra mim foi uma decepção O Tony Pollard Mas no geral O Dak tem grandes partidas Em casa E ele fez uma boa partida Fora de casa agora Contra os Commanders Que é a pior defesa da NFL Na segunda metade da temporada Mas de qualquer forma O Dak tem seu valor Não é um quarterback ruim Agora vamos ver O que acontece Na pós-temporada Olha nos Cowboys Pra mim o quarto lugar Tá mais de bom tamanho E tem o nosso glorioso Marca Passos Na defesa Faz tempo que eu não elogio O Marca Passos O problema é se Dallas Tiver que jogar contra São Francisco Na final de conferência Em terceiro lugar Ué O Buffalo Bills Terceiro Mas o que o Buffalo Bills Tá fazendo aqui Não era pra eles Não irem pros playoffs E ninguém vai me elogiar Aquilo que eu falei Do Dallas Cowboys No início da temporada Antes da temporada Que eu falei que ia ganhar divisão Não Eu não sou mau caráter Nesse ponto Eu abdiquei Desse trono aí Assim como O rei Edward Abdicou do trono Pra casar com a Wallace Simpson Eu abdiquei De Dak Prescott Na semana 4 Não vou meter esse louco Mas falando sério Buffalo É importante a gente Se perguntar o que mudou Quando eu fiz o prognóstico Antes da temporada E No meio da temporada também A gente tinha um Ken Dorsey Chamando muito mal O ataque de Buffalo E agora a gente tem Um ataque terrestre Muito melhor A gente tem um Josh Allen Que é um quarterback de elite Sempre foi E continua sendo E uma defesa Que força muitos turnovers O imposto Allen Os 27,5% Da produção dele Eles são compensados Pelo próprio Josh Allen E em sua produção 44 que estão Os totais dessa temporada E por uma defesa Que é uma das três Que mais rouba a bola Do adversário E Buffalo É o Seed 2 Jogar em Buffalo Não é nada fácil Nos playoffs Os Bills pra mim São a maior ameaça Ao Baltimore Ravens Na conferência americana E a gente tem tudo E a gente tem tudo pra ter Um Bills e Chiefs Na semifinal de conferência Hein? Hein Buffalo? Jogaço Por fim Nosso segundo colocado Ficou um pouco abaixo Do radar pela última semana Que é o São Francisco 49ers Porque fogou uma galera São Francisco perdeu Pra Baltimore Foi um jogo feio Etc Mas eu não vou apagar Tudo de bom Que o São Francisco fez No ano E nosso glorioso O Kaká Merece muitos elogios Aí o Kyle Shanahan Brock Purdy também Brigou pelo MVP Deve ser uma menção Rosa no MVP Tudo mais Christian McCaffrey Jogador ofensivo do ano Papa veio balapó A defesa melhorou muito Desde que o Chase Young Chegou Etc Etc São Francisco é o favorito Na NFC Mereceu a folga E por fim O Baltimore Ravens Tem a melhor defesa da NFL E o MVP da NFL No Lamar Jackson Então Aplausos A muitos aplausos Para o Lamar Nosso ninja Nosso subzero De Baltimore Eu preferi o subzero O Scorpio Eu já disse isso Vamos lá 14 Pittsburgh 13 Tampa 12 Philadelphia 11 Green Bay 10 Houston 9 Miami 8 Los Angeles Rams 7 Kansas City 6 Detroit 5 Cleveland 4 Dallas 3 Buffalo 2 São Francisco 1 Baltimore E eu tenho certeza absoluta Que você ficou pistola Com algum desses rankings aqui Porque o Power Rank É uma coisa muito pessoal É uma coisa extremamente pessoal É como se fosse perfume Cada um tem o seu gosto Cada um tem o seu perfume Ou o gosto pra comida Por exemplo Tem gente que erra Coloca ketchup na pizza Tem gente que erra E coloca coisas que não deveria Num pão de queijo Por exemplo Tem gente que erra E não gosta nem de pão de queijo Nem de pizza Mas de qualquer forma É subjetivo É pessoal Esse é o meu ranking Quer colocar o seu aí nos comentários Pelo menos no top 5 Coloca aí nos comentários Fizemos todo o estrago que podíamos Um beijo carinhoso E até a próxima Voltamos em breve com mais E para os 5 piores times da NFL Para o vídeo de 5 decepções também Assina o Like Plus Vem aqui embaixo Para mais Beijos E bye bye Tchau 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 Tchau